Música OVN filmado em Belém do Pará Brasil Ah, tem uma luzinha branca, não chega até isso Mas essa luzinha é bem sinistra Ó, sumiu Apareceu de novo Essa luz é branca Apareceu amarela ainda agora Ah, tem uma luzinha branca Não chega até isso Mas essa luzinha é bem sinistra Ó, sumiu Apareceu de novo Essa luz é branca Apareceu amarela ainda agora 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 Obrigado.